E aí você passando, você não se nega agora que você já passou, já relaxou, né? Você estava estressado, eu lembro das últimas entrevistas que eu fiz com você, você estava, pô, aquele peso do título, de perder peso, né? Agora você deu uma relaxada, três meses e tal, você agora já consegue ver uma, não sei se é pentalogia, né? A única tetralogia da história da UFC é você e o Moreno. Você aceitaria a quinta luta com o Moreno? Com toda certeza, uma das, uma, pra eu ficar, né? Um dos motivos pra eu permanecer na categoria é em busca dessa, dessa luta contra ele. A quinta luta com o Brando Moreno. Um dia a gente vai se encontrar. Escrever, fazer história de novo, primeira tetralogia, agora você quer ser a primeira pentalogia ou, sei lá, quinta, a quinta luta, né, cara? E é uma luta que todo mundo, eu tenho certeza que gostaria de ver, que qualquer luta entre vocês é uma guerra, né, Davidson? Não tem luta fácil, não tem luta clara, é que nem a Desane e Poitão, meu irmão, se fizerem dez, todo mundo vai querer ver. Cara, se fizer dez lutas, todo mundo vai querer ver, irmão. Essa luta, cara, eu vou correr pra ela acontecer, viu? Eu não vou desistir tão fácil. Um dia aí eu quero poder lutar contra ele novamente. Vou trabalhar pra isso. Pode ser no México, no Brasil, Estados Unidos, onde tiver que ser, será. Onde tiver que ser, será, irmão. Onde tiver que ser, eu tô dentro da organização, dentro da categoria pra lutar com ele, pra fazer mais uma luta contra ele. Você pretende, então, mais três lutas, pelo menos no Mosca, antes de subir pro Galo? Mais três lutas. Quero deixar fluir um pouco mais, cara. Agora, com essa volta do, do, com essa volta do, eita, fugiu o nome agora dele. Meu irmão lá, que me treinou lá em Phoenix. Henry Serrudo? Serrudo, Henry Serrudo, entendeu? Tô mais tranquilo agora pra subir pra, pra meia um. E, 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 e como é que você vê essa luta dele com o Audio Man, cara? Qual a expectativa? Você que treinou com ele tanto tempo, né? No 288, aí em junho, o que que você espera dessa, desse combate? Cara, o Audio Man é um cara que ele vai colar no, ele vai querer colar no, no, no Serrudo, né? E o Serrudo não vai deixar, é, essa luta colar. O Serrudo vai querer ir pra, pra, pra strike com ele, vai querer trocar, entendeu? Até porque o Serrudo tem um jogo melhor que ele em pé. E, é um jogo chato, ele vai querer grudar todos, todo instante, ele vai querer grudar no Serrudo. Serrudo é só defender isso, cara, aí, depois que as, essa luvinha machuca do UFC, viu, irmão? Quando ela entra, irmão, foda demais.